Oi gente, tudo bom? Hoje nós vamos pintar com papel de aquarela preto. É um papel preto específico para aquarela. E vamos usar uma aquarela também da Van Gogh, metálica, na cor cópia. Bom pessoal, o vídeo de hoje é sobre o alecrim. A gente vai fazer uma pintura com aquarela metálica, na cor cobre, no papel para aquarela da Van Gogh, na cor preta. É uma aquarela metalizada, porque lógico, no papel preto a gente tem que ter algum artifício desse tipo para poder aquarelar. Mas ele é um papel para aquarela, com preparo de papel para aquarela, tem a gelatina em cima, enfim, dá para fazer degradês. É um papel super especial. O pincel que eu vou usar é o pincel número 2 e número 3 da DaVinci, da linha Júnior. Vou usar também um lápis grafite, né, HB. Na verdade, estou usando a minha lapiseira, mas o grafite é o HB. E vamos começar, então, a traçar o nosso desenho, usando como referência a foto que eu deixei no descritivo desse vídeo, tá? Então, bora lá. Desenhem a composição do jeito que vocês gostarem mais. Mas esse vídeo, ele não pretende ensinar composição a ninguém, mas quem quiser se aprofundar nas técnicas de aquarela, eu tenho o curso Minha Vida com Aquarela, que é super completo, que você vai aprender a aprofundar passo a passo as técnicas de aquarela. Feito o desenho em linhas gerais, porque você não precisa desenhar tudo com detalhe, apenas, assim, as massas, né, e algumas folhinhas para você entender a sua composição. E eu vou começar a pintar as folhinhas de alecrim, sempre, como as folhinhas são fininhas e delicadas, a gente consegue fazê-las numa pincelada só, a maioria das vezes, tá? E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas, comentários ou sugestões, deixem aqui na página. Lembrem-se de se inscrever no meu canal, de dar o seu like e clicar no sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Bora lá, vamos colorir esse mundo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto